Começa a gravar. Eita, boa tarde aqui. Nós estamos aqui na Ciclo... Ciclo Cló de Negulena. Aqui, olha quem tá aqui meu amigo, é o Cornélio aqui. Olha o Negulena, uma panca danada. E aí? E aí? Ô Cornélio, eu tô fazendo um programa no Facebook. É, não, agora a gente parou, né? Não estamos mais com o canal Beleza ali, tá parado. Tá na disposição de Beleza, mas a gente tá... Eu tô no STTV. STTV, gente, olha. Também tem um canal de reportagens também, gírio esportivo, com o Saulo Sospe. A gente tá com o estúdio aí, lá fazendo gravação. Jornalismo, né? Mas a gente gosta de brincar também. Aqui, ó. E uma coisa, boa notícia. Boa reportagem. Boa. Bom trabalho. Então quer dizer que... Ainda tem aquele negócio que tem a resenha também. Tem a resenha também, né? Então tem a resenha. A gente tá doidinho aqui. Se for aí, se for aí, se for aí, se for aí, se for aí. Não fica os picolézinhos. Não fica os picolézinhos. Não fica os picolézinhos. Cadê ele? O picolézinho, rapaz. O homem quer ganhar dinheiro no canal, mas não quer... Cornelio agora... Cornelio agora tá trabalhando com o quê? Giro Esportivo. Né? É... Reportagem no STTV. Todo mundo vai lá, se inscreve no canal dele. Não só se inscreve, mas dá um like. Vou pra aquele joinha, viu? Dá um joinha, né? Liga o dedo no joinha. E no canal do Hinaldo também, né? Hinaldo Soares, eu vou postar agora no Facebook, no Instagram e no Youtube. Isso aí. Um abraço. E agora eles estão pedindo picolézinhos. Eu vejo, eu vou dar... Libera o colézinhos, libera. Mas ele vai cobrar, viu? Eu vou cobrar. Deixa ao vivo, né? É, deixa ao vivo. Vai cobrar. Após beleza. Após STTV, né, Cornelio? STTV. Nós vamos ter que seguir o canal dele. O canal do Beleza News tá lá aberto. Beleza News é STTV Hinaldo Soares. Isso. Tamo junto. Juntos e misturados. Juntos e misturados. Valeu. Valeu.